Fala pessoal, sou o Cristiano Falcone, muita gente viu os outros vídeos, já são milhares de visualizações, de comentários, de curtidas e muita gente falou, eu só tenho um corredor para fazer um treino, dá para fazer um treino num corredorzinho dentro de casa? Eu vou mostrar hoje para vocês alguns exercícios para fazer um corredor, seja no seu quintal, seja na sua garagem ou que você afaste ali os móveis dentro de casa e faça que você não vai quebrar nada porque vai ser só um trabalhinho de condução de bola e vou inserir também um pouquinho de controle. Vamos lá para o primeiro exercício. Esse primeiro exercício nós vamos fazer o zigue-zague para aquecer legal, você vai fazer esse exercício aí por um minuto, que você trabalhe curtinho o zigue-zague com o pé direito e o pé esquerdo, como eu vou demonstrar e nós já fizemos em outros vídeos, em outros exercícios. Só que nós vamos fazer bem curtinho e toda vez que você parar o final do corredor, se vira de volta para o outro lado, dá uma respiradinha, uns 5, 10 segundos, sai de novo, que aí você vai conseguir fazer por um minuto de uma maneira bem legal. Agora eu vou trabalhar já com mais agilidade a finta de corpo e a tirada com a face externa do pé. Bola saiu um pouquinho, se mantenha só de frente para um lado, volta a fazer a finta de corpo e retornar para o lugar e aí você vai ficar alternando os lados. Parece simples, mas vocês verão que é um pouco cansativo, mas faça um pouquinho, uns 30 segundos descanse, depois faça mais 30 segundos se for necessário ou se você já está bem condicionado, já tem treinado, aí você vai fazer ali por um minuto. Lembrando de não exagerar, de não passar aí do ponto para a gente poder produzir realmente tecnicamente, é um treino técnico e não físico. Agora nós vamos fazer uma pisada na bola, deixando a bola passar entre o seu pé de apoio e o pé que tocou a bola, então você rola a bola e apoia a frente, só que aí nós vamos fazer isso em progressão. Então você vai caminhando, fazendo cada passo desta maneira, alternando perna direita e perna esquerda também por um minuto. Agora nós vamos trabalhar os domínios, simplesmente sem jogar muito para o alto a bola, deixando cair pode ser feito com mini bola, com bola normal maior, você vai soltar a bola, deixar só ela tocar em cima do seu pé e ir direto para o chão e você dá o arranque, faz o arranque hora com a direita, hora com a esquerda ou pelo menos domina hora com a direita, hora com a esquerda, mesmo que o arranque seja com a perna que você preferir. Agora curtinho, você vai ficar de lado para onde você vai correr, soltou a bola, trabalhou com a face interna, a chapa do pé já colocando no chão no bate pronto, que também trabalhamos em outros vídeos e faz o arranque, hora com a direita, hora com a esquerda. Tchau! 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 você pode acompanhar os detalhes de cada exercício e você também pode acessar a playlist Eu Treino Fundamento em Casa aqui no canal. Não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever se ainda não é inscrito e ativar as notificações para você não perder nada e até o próximo vídeo. Grande abraço!